Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não fico sem você Eu não penso mais em nada, a não ser só em volta Vou depressa e leve o meu amor Nas mãos para lindar Já não durmo, morro até só em pensar E esse canto, só o seu nome eu quero lindar Mas eu lido todo mundo Certamente vai saber Que eu vou de saudade Este amor por você Ai, que vontade de gritar O seu nome meio alto, infinito E sei que o meu amor é grande Bem maior do que meu próprio grito Mas eu falo bem baixinho E não Pra ninguém saber seu nome Eu grito só o seu bem Bem linda demais Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Vou cantar de pé Vou cantar de pé Lembrando que aqui eu vou morrer E eu sei que eu vou ter um bom lugar Amém? Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa e levo o meu amor Nas mãos para lindar Já não durmo Vou atento só em pensar Esse canto Só no seu nome Eu quero gritar Mas eu grito Todo mundo Certamente vai saber E eu vou de saudade E de amor Por você Ai que vontade de gritar O seu nome bem alto Pro infinito E sei que o meu amor é grande Bem maior Do que meu próprio grito Mas eu falo bem baixinho Ele é um ponto Pra ninguém Pra ninguém Saber seu nome Eu grito Só no meu bem A gente No meu bem Não sei o que tranqüente Que pode mostrar Não sei o que strut Mas hai o querau Mas eu falo Deixar seu nome Eu não vou pra ninguém, pra ninguém saber seu nome Eu grito só o meu nome Eu grito só o meu nome Eu vou prosseguir cantando músicas normais, moldando de viola Graças a Deus eu já fiz uma homenagem